Carmo B10, agora aqui no final da João Colim, porque eu tô no Felipe Automóveis, Felipe Automóveis, que preparou uma semana com ofertas arrasadoras, mas o que que tá acontecendo aqui na loja, Lucas? Bom dia! E que ofertas? Bom dia, Fábio! É isso aí, cara! A gente tá assim com as ofertas arrasadoras esperando por vocês, mas condições imperdíveis, taxa boa, carro bom, carro de procedência, pode vir que tem negócio. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta do Felipe Automóveis. Eu tenho pra você aqui no final da João Colim, na loja do Felipe Automóveis, este Honda Fit LX 1.5, este é câmbio automático, ano 2015, é completasso por R$ 51,900, apenas R$ 51,900. Agora, olha só este Citroen C4, é um Picasso 2.0, é um modelo de LX com câmbio automático, o ano é 2011, por R$ 34,900, apenas R$ 34,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Felipe Automóveis. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é 1.6, é um modelo Expression, ele é completasso, o ano é 2009, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 18.500, R$ 18.500, só R$ 18.500, não perde tempo, não perde oportunidade, manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui no Felipe Automóveis, este Chevrolet Onix 1.4, é um modelo LTZ, ele é completasso, este tem MyLink, o ano é 2014, por R$ 36,900, apenas R$ 36,900, são ofertas para tirar aqui do Pátio Lucas, porque esta semana é a Semana Limpa Pátio aqui no Felipe Automóveis. É isso aí, é a Semana Limpa Pátio, queima mesmo, carros até R$ 3.000 abaixo da Fipe, pode vir que tem negócio. Gostou? Quer trocar de carro? Então, vem para cá!